Mas o Lula tá aí e tem novidades sobre a antecipação do décimo terceiro salário. E aqui nós vamos falar também sobre muitas dúvidas sobre o pagamento antecipado de um décimo quarto salário. Você já está sabendo essa novidade que tem pessoas que já estão... Tem novas datas, tem novidades pra você. E é claro que não é pra todo mundo, então tem algumas pessoas que vão ficar de fora e tudo isso. Eu não quero que você perca esses valores, então me acompanha aqui nesse vídeo. Eu vou contar todas essas novidades. Como tá funcionando essa antecipação de um décimo quarto salário. Então isso tá gerando muitas dúvidas, porque é um dinheiro, é um projeto de lei que você precisa entender qual é a última atualização sobre esse projeto, sobre a definição que ficou agora do décimo terceiro salário. Então são várias novidades que você vai encontrar aqui no nosso canal e eu tenho certeza que você vai gostar disso. Então, se você quer saber todas essas novidades e não perder mais dinheiro por falta de informação, você pode fazer parte dessa família aqui. A maior família de aposentados e pensionistas do Brasil, que é a João Financeira TV. Eu vou chegar indo direto ao assunto hoje nessa live aqui. E eu gosto sempre de conhecer todas as pessoas que estão vindo nesse canal, já que esse canal ele é pra todas as pessoas que são iguais a você, que tem dificuldades, que tem muitos empréstimos consignados, que querem prosperar na sua vida financeira. Então, coloca aqui no comentário, então já vai aparecer o seu nome aqui na tela, qual a sua cidade, qual a sua região que você vem acompanhando. Vou mandar um abraço pra você agora no início já desse vídeo. Então não perde, que vai estar muito legal aqui e eu quero comentar esse assunto aqui, essas novidades com vocês. Quero mandar um abraço aqui pro Jair Lemes, que tá aqui também, já dando o seu bom dia. O pessoal de São Paulo, o pessoal lá de Goiás também, a Seissa Silva, de Jaupassi. Um abraço pra você aí. O pessoal de Joinville, Santa Catarina, Solange. A Iracema Terezinha tá aqui também, inclusive ela é membro do nosso canal. É aqui de Capão da Canoa, aqui do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado aos gaúchos também. Inclusive, você pode fazer parte dos membros, assim como a Iracema, e ter uma exclusividade aqui nos comentários. Clica ali no YouTube em Seja Membro. Você garante a sua exclusividade nos comentários aqui do canal e ainda vai para um grupo exclusivo dos membros lá do nosso canal. Um bom dia lá de São Leopoldo. A Maria do Carmo, que tá aqui também. A Evelyn Maria, né, que tá aqui. Ela fez o pedido de revisão do benefício e ainda não saiu o dinheiro. Então, tem muita gente que quer saber informações aqui também, né. Então, eu vou falar sobre isso. Nós vamos falar sobre essa antecipação. Muita coisa legal e importante no vídeo de hoje. A Maria José disse, Bom dia, João. Sou do Rio de Janeiro. E esse décimo não sai, tá saindo. Nós vamos mostrar aqui um vídeo hoje pra vocês, já sobre antecipação. E nós vamos falar também desses detalhes aí, dessa mudança de data. Algumas pessoas estavam aqui nessa live. Eu vou falar sobre essa antecipação dos valores. Vou mostrar o vídeo aqui pra vocês, já que poucas pessoas viram. Vi que muita gente não viu esse vídeo ainda. Quero mandar um abraço pro Josequito Vieira. Ele sempre manda comentários positivos aqui na nossa live. O Rafão, inclusive, aqui, que tá comandando a nossa mesa de vídeo. Mandou um abraço pra você hoje aqui também. Ao Josequito Vieira, uma pessoa muito positiva sempre nos comentários. A Francisca Dalvanetti. Então, vamos começar, gente. Vamos começar, já que tá cheio de novidades. Se você chegou agora, então gruda. Porque nós vamos falar sobre dinheiro. Nós vamos falar sobre antecipação do décimo terceiro. Nós vamos falar sobre antecipação de décimo quarto salário. Tem valores. Tem diferenças aqui nos valores. E eu quero começar falando sobre isso. Primeiro, eu quero mostrar, falar pra vocês do décimo quarto salário. Falar dessa antecipação. Muita gente tá perguntando sobre isso. Depois nós já vamos falar algo que foi definido agora. Que tá valendo sobre o décimo terceiro salário. Você sabe que isso é garantido, né? O pagamento do décimo terceiro salário. Pra quem tem direito, óbvio. Tem gente que fica de fora e tudo isso. E eu quero fazer essa pergunta pra você. Você quer que eu comece? Vai ser uma enquete aqui. Você que vai decidir. O programa de hoje é você que tem a decisão na sua mão. É pra mim falar primeiro. Do décimo terceiro ou do décimo quarto. Sobre antecipação. Coloca aqui no comentário. Todo mundo votando. Quem vencer a votação aqui no comentário. Se é décimo terceiro que eu falo primeiro, eu falo. Se você quer que eu fale do décimo quarto primeiro. Essa antecipação, eu falo primeiro. Coloca aí no comentário. Todo mundo votando. Porque você é quem decide aqui no nosso canal. É você que manda. Porque o canal é nosso. O canal é da nossa família. Então, a maioria das pessoas que votar escreve décimo terceiro. Quem quer que eu fale primeiro do décimo terceiro salário, eu falo. E quem quer que eu fale primeiro do décimo quarto salário, eu falo. Vamos ver aqui. A Maria tá falando décimo quarto. O Juninho tá falando décimo quarto. Algumas pessoas aqui décimo terceiro. Por enquanto, tá o décimo quarto na frente, gente. Décimo terceiro. Décimo terceiro salário. Décimo terceiro. Muda aí, gente. Bota aí no comentário. Porque é você que tem o poder da decisão. E aperta o like. Quem viu aí que o nome já tá aparecendo na tela. Quem aperta o like já aparece na tela. É décimo terceiro salário. A Ana Cristina tá agradecendo aqui, mandando comentário positivo. Décimo terceiro. É, a maioria das pessoas aqui tá bem dividido. Tá bem dividido. É, muita gente tem décimo quarto, décimo terceiro. Vamos falar primeiro também do décimo terceiro. Porque tá muito parecido aqui, gente. Tá difícil decidir. Então, vamos falar do décimo terceiro. Que já existe também. E agora, nós vamos falar do décimo quarto. Eu vou mostrar um vídeo pra vocês incrível. Sobre receber o dinheiro antecipado. Então, tá aqui pronto, né? A produção, o vídeo tá pronto. Mas não bosta ainda. O vídeo, aquele cortezinho do décimo quarto salário. Tá pronto. Nós vamos botar na tela daqui a pouquinho já. Pra vocês. Eu vou falar sobre o décimo terceiro agora. E aí, vocês já vão ver sobre o décimo quarto salário. Tá tudo preparado aqui pra mostrar pra vocês. O Lula, ele tomou uma decisão que, inclusive, já veio oriunda lá do Bolsonaro. O decreto 10.410. Você tá sabendo disso? Como que funciona daqui pra frente? Então, se prepare. Eu vou, inicialmente, falar agora sobre antecipação do décimo terceiro salário. Na sequência, eu já vou falar do décimo quarto salário. Todo mundo tá perguntando sobre isso. Todo mundo quer dinheiro. Todo mundo tá precisando. E é isso que eu vou falar agora. Nós temos uma diferença de valores aqui no décimo terceiro salário. E quem é que fica de fora? Serão, pra quem recebe um salário mínimo, duas parcelas de R$651. Isso é décimo terceiro. Eu já não cheguei no décimo quarto salário ainda, tá? Décimo terceiro salário. Pra quem recebe um salário, será pago em 50%. Uma parcela de R$651 e outra parcela de mais R$651. E o pessoal tá perguntando aqui, João, mas vai ter desconto? Se eu tenho empréstimo consignado, vai descontar do meu décimo terceiro salário? Gente, isso aqui é muito importante você saber. Nós vamos pegar o banco de calça curta com que é o assunto que eu vou falar aqui. Não pode descontar empréstimo consignado aquele que desconta na forda de pagamento o décimo terceiro salário. Olha o que eu tô avisando vocês aqui. Porque o décimo terceiro salário é um pagamento extra do INSS. Só tem uma maneira que pode vir descontos no seu décimo terceiro salário. Inclusive, a gente vai anotar aqui já descontos no décimo terceiro salário. Vai ter uma matéria lá no blog que a gente vai fazer sobre isso. Que acontece o seguinte, quando você tem um empréstimo consignado, que é aquele que desconta na sua forda de pagamento, coloca aqui no comentário, gente. Daqui a pouco eu vou falar do décimo quarto e vou mostrar um vídeo. Coloca aqui quem tem descontos de empréstimo consignado. Quem é que tá pagando, gente, o empréstimo consignado? Vamos ver. Escreve, eu tô pagando. Que tem isso e eu vou explicar agora sobre esse desconto. E vai pegar muita gente surpresa que não sabia disso. Que não pode descontar, gente. Do décimo terceiro. Escreve aqui no comentário quem tem empréstimo consignado aqui. Mandar um abraço também aqui pra Maria do Carmo, que tá querendo saber sobre isso. Eu vou explicar agora. E é muito legal você saber. Isso aqui pode mudar o jogo. Porque é algo que desconta de você que não pode. E você tem que saber. Olha só. O décimo terceiro salário, quando você tem empréstimos consignados, aquele que você fez na forda de pagamento lá, ele não pode vir descontado. Então ele tem que vir cheio. Quem recebe um salário, receberá duas parcelas. Eu vou falar dessas datas agora e daqui a pouco já do décimo quarto. E muita gente vai gostar disso que eu vou falar. E o único jeito de ter descontos em décimo terceiro salário é quando a pessoa vai no banco e faz uma antecipação. Inclusive eu vou falar sobre isso agora. Olha só. Quando você vai no banco e solicita uma antecipação do décimo terceiro salário. Então, digamos que hoje o salário é em R$1.302. Você faz no banco uma antecipação para receber o dinheiro antes do tempo. E aí vai sobrar para você, vamos dar um exemplo aqui, R$1.000. Você vai pagar R$302 de juros. Então é dessa forma que você recebe o dinheiro antecipado e paga um juros sobre isso. É importante que você saiba que a única maneira de vir descontos no seu décimo terceiro é assim. Só que se a pessoa está devendo, está com saldo negativo na conta, está no cheque especial, aquela famosa bola de neve, se está devendo, o décimo terceiro salário lá do INSS, ele vem para a sua conta, o dinheiro cheio, e depois que cai na sua conta, o banco, ó, pó, o banco come o seu dinheiro. E aí pode. Mas então direto da fonte do décimo terceiro salário, não tem como descontar empréstimo consignado, é só depois que cai na sua conta. E é bem legal a dica que eu vou dar aqui, como não sofrer esse desconto. Olha que importante você está aqui, gente. Quem não está inscrito ainda tem que se inscrever aqui, porque eu vou dar uma dica chave para a sua vida financeira melhorar muito. Eu vou ensinar você como escapar de um desconto. Você tem noção quanto vale isso? Quanto vale a dica? Só essa que eu vou dar agora aqui, porque o que acontece? Se a pessoa tem uma conta com limite, está devendo lá no banco, e quando cai o pagamento, o banco desconto, quem é que não tem vergonha de dizer? Quem é que está negativo? Quem é que está devendo? Vamos fazer uma enquete. Eu vou contar isso agora e já vou mostrar o vídeo da antecipação do décimo quarto. Vai estar incrível. Você vai gostar. Então não sai aqui. Conta aqui quem é que não tem vergonha de dizer que está devendo. Eu vou ensinar isso agora, gente. Vamos ver o que está aqui. Estou olhando os comentários aqui. Inclusive, a Jéssica falou que a folha de pagamento vai mudar. E exatamente isso a gente vai falar na sequência agora. A Silvana Baldo, que disse que tem empréstimo consignado. A Ira Sema Terezinha, que está aqui também, falou sobre meia parcela. Vamos falar sobre essa dica chave aqui para você escapar de desconto. Porque tem dois modelos de conta que o banco não consegue descontar de você, gente. Olha o que eu vou falar aqui para você. Quando você tem o número um, quando você tem uma conta poupança, que é a melhor que você deve fazer no banco, não é a conta corrente aquela que quando chega algo e se você está devendo, ela pega de você. Na conta poupança, ela não aceita saldo negativo. Não tem como você ficar devendo algo para o banco. Então é bem interessante que você faça isso. E é claro que os bancos vão ficar uma fera de brabo comigo. Porque a conta poupança, você abre de graça. É só levar o teu CPF, a sua identidade e uma conta de luz, você abre uma conta poupança e você pode receber nessa conta poupança. Mas é importante salientar que tem um viés de tudo isso. Tem algo bom que o banco não vai conseguir descontar nada de você quando cair na tua conta poupança, mas o ruim de tudo isso, o viés de tudo isso, é quando você faz uma mudança de conta. Recebia na conta corrente e passa a receber na conta poupança, para fazer o empréstimo consignado fica bloqueado durante 60 dias. Qualquer alteração que você faz no seu benefício, ele fica bloqueado durante 60 dias. Então essa é a parte ruim. E a segunda, outro tipo de conta que não é tão boa, mas dependendo do seu caso, pode valer a pena, é a conta do governo. Aquele cartãozinho magnético, que só serve para receber o dinheiro do governo. O lado ruim dessa conta é que não aceita depósito. Se você for receber um empréstimo, vai ter que ser por ordem de pagamento. Então, por isso que eu recomendo de ter a conta poupança, que é uma conta muito importante que você tenha, porque o banco não consegue descontar. Vamos falar sobre o 14º salário agora, gente? Eu quero mostrar esse vídeo para você. Vai ter muita gente que vai gostar de saber disso. Muita gente perguntando sobre a atual situação do 14º salário. Muita gente querendo saber sobre a antecipação do 14º salário. E eu quero mostrar esse vídeo aqui. Mas eu quero fazer essa pergunta para você. Quem que está aqui nesse vídeo hoje, nessa live, nas nossas reuniões aqui da nossa manhã, que gostaria de receber o 14º salário? Escreve eu no comentário se você gostaria de receber um dinheiro adiantado agora. Sem pagar juros nenhum, receber o dinheiro de um 14º salário. Quem é que gostaria mesmo? Coloca aqui no comentário. Eu quero ler o seu nome. Eu vou mostrar o vídeo aqui para você. E quem não apertou, gente? Mas quem não apertou o like vai ficar ali fora de tudo isso. Então aperta aí. Inclusive, o seu nome aparece na tela. A Lourdes está querendo receber o Paulo, a Ivoneide, o Francisco, a Jussara, a Elza. Está todo mundo querendo receber. Está todo mundo aqui no comentário querendo receber. Vamos atualizar essa situação. Vamos falar dos novos momentos agora que a gente está passando aqui que eu quero mostrar para vocês. A Maria Pereira, inclusive, ela é membro do nosso canal. Está querendo receber também. Vamos falar sobre isso agora, gente. Olha que há muita gente querendo receber. Muita gente precisando. E, inclusive, junto a essa notícia aqui que eu quero trazer para vocês, vocês têm uma outra novidade. Inclusive, eu quero mandar um abraço para o Linaldo Souza, que ele é membro do nosso canal também. Junto a essa novidade que eu vou contar, vou mostrar o vídeo para vocês aqui, que já tem gente recebendo isso, eu quero contar uma outra novidade, porque eu percebi que muitas pessoas que estão aqui, inclusive a Vera Chaves, que também ela é membro do nosso canal, eu estou dando sempre bastante atenção para todas as pessoas, mas para os membros. Inclusive, se você ser membro do nosso canal, você vai ter uma exclusividade aqui nos comentários, gente. Olha só, eu percebo que muitas pessoas, essa novidade aqui vai mudar a vida financeira de muitas pessoas. O que eu estou falando é muito sério. É muito sério. Gruda nessa tela aqui. Se você tem muitos empréstimos consignados, está na bola de neve, está sobrando pouco dinheiro da sua aposentadoria, é a hora de você colocar eu aqui no comentário, que eu vou trazer uma bomba para vocês aqui, gente. Uma bomba que se prepare, porque quando eu aviso, a cobra vai fumar de verdade. Escreve eu no comentário quem tem muito empréstimo consignado, quem está na bola de neve e quem está sobrando pouco do seu salário. Escreve eu aqui no comentário e essa bomba eu vou trazer agora junto com o 14º salário. O que eu vou trazer para vocês aqui, que estão inscritos no nosso canal, que têm esse tipo de problema com o empréstimo consignado, com a bola de neve ali, vamos sair de tudo isso, gente. Vamos começar a mudar de vida de verdade? Vamos parar de fazer um empréstimo através do outro, um atrás do outro, sem conseguir saber como vai ser o dia da manhã? Se eu contasse para você que tem uma maneira que eu estou desenvolvendo aqui, já está quase pronto, que é ajudar as pessoas que têm esses empréstimos consignados, eu nem estou falando do programa de perdão das dívidas do Lula, que esse vai pegar provavelmente só o pessoal lá do Auxílio Brasil. Esse programa que eu estou fazendo aqui, eu converso com vários bancos aqui do Brasil inteiro. E tem banco que tem dinheiro sobrando, porque aquele dinheiro que o Bolsonaro emprestou na pandemia, que os bancos colocaram inclusive para fora do Brasil, está na hora dele começar a chegar para as pessoas. Só que é claro, gente, acreditar que o banco vai ajudar as pessoas sem cobrar nada, não dá. Só que se ele cobrasse um juro desse tamanho assim, para você sair das suas dívidas, trocar, olha o que eu estou falando, trocar as suas dívidas com juros mais caros por juros mais baratos. Pagar aquela parcela que está tão apertada no seu orçamento que quando chega o dia de você receber, você praticamente não chega até o outro dia com o dinheiro, sobrar mais dinheiro do seu salário. Então, é isso que eu quero trazer para você, só que essa oportunidade vai estar disponível somente para as pessoas que estiverem inscritas aqui do canal. Inclusive, eu quero mandar um abraço para os membros, os membros terão acesso primordial, os membros vão ter acesso primeiro do que isso. A Neuza Nogueira acabou de se tornar membro do nosso canal, você pode se tornar também. Hoje vai ter um link exclusivo para as pessoas estarem lá no nosso grupo e vai ser um link que vai funcionar da seguinte forma. Nos próximos dias vai ser um super lançamento da João Financeira que vai ajudar as pessoas que têm muitas dívidas com o empréstimo consignado a pagarem parcelas mais baratas, que está literalmente que nem a Elisete Regina falou aqui, que está ferrado, que é que está ferrado no empréstimo. É assim mesmo. E isso vai ser uma revolução nos empréstimos consignados. Vai passar aqueles juros mais altos para juros mais baixos. E nos próximos dias eu vou anunciar. Por isso que fica ligado. E quem gostou dessa novidade, a gente aperta o like aí. Eu vou trazer isso para você. Não estou cobrando nada aqui. Eu vou trazer uma oportunidade. Apertando o botão do like, você já está dentro aí. E é isso que eu quero para você e para a sua vida. Quero mandar um abraço para quem está se inscrevendo. 377 Maga. Mais de mil pessoas se inscrevem todos os dias aqui porque eu trago soluções financeiras para as pessoas em informações. Vamos falar do 14º agora. Vamos atualizar sobre isso, sobre antecipação. E o que está acontecendo agora. Vou mostrar o vídeo já na sequência aqui. Quero mandar um abraço também ao pessoal para a Joana Dark, que está sempre aqui no nosso canal. Ela é lá de Morrinhos, lá de Goiás, e tem muitos empréstimos. Ela está faz muito tempo aqui no canal também. A Maria Hilária, que ela é membro do nosso canal, está sempre aqui com vários empréstimos. E a gente vai trazer a Maria Pereira, falou que é verdade também. Vamos mostrar o vídeo do 14º agora. E vamos explicar como que funciona daqui para frente. Inclusive a Yara acabou de se tornar, tomou uma decisão, gente. Vai tomando a sua decisão aí. A Yara também já se tornou membro do nosso canal. É só apertar ali no Seja Membro do canal, se tornar membro, que você vai ter essa exclusividade. E hoje eu vou falar sobre isso lá no grupo para os membros. Os membros vão saber primeiro que todo mundo sobre ajudar sobre as dívidas. Então vale a pena. Vamos falar sobre o 14º salário. O que a gente precisa saber e qual é o vídeo que a gente tem aqui sobre antecipação. O governo, quando mudou para o próximo agora presidente que veio, o Lula, que assumiu, a gente pode esperar várias mudanças. Ele fez várias alterações, inclusive a próxima alteração que a gente já pode esperar, que está guardada na cartola ali, está chegando nos dias de um anúncio de um novo salário mínimo, que você já sabe que pode ser de R$1.320,00 ou ainda maior. O que dá para se esperar é que no mínimo chegue em R$1.320,00 o salário mínimo. E eu queria que você manifestasse a sua opinião sobre isso. De o salário mínimo chegar em R$1.320,00. E o que é muito bom disso é que quando sobe o salário, gente, vai ser afetado muita coisa, muitos aspectos. Subiu o salário, sobe a margem para o empréstimo consignado, que infelizmente muitas pessoas dependem do consignado, mas vai ser bom porque vai dar margem de novo para todo mundo. Vai subir a parcela de 13º salário, porque subindo o salário afeta tudo. E aí mexe no quê? Mexe em um 14º salário nas parcelas. Nós temos o 14º aprovado em duas comissões, na Comissão de Seguridade Social e Família e na CFT. Nós vamos começar as movimentações agora de tudo isso. E por que algumas pessoas estão recebendo antecipado? Eu vou botar um vídeo aqui na tela. E quem quer receber ele igual, da mesma forma que ela recebeu já o 14º antecipado? Coloca aí no comentário e presta muita atenção que eu vou voltar e vou trazer mais uma novidade imperdível para você. Bota na tela a produção. Olá, bom dia! Bom dia, bom dia! Tudo bem? Como é que vai, João? Finalmente eu te conheço pessoalmente, hein? Olha aí, viu? Virtualmente! Já sabe que já vem coisa boa para você, né? Como é que é o seu nome? Meu nome é Maria Salete Dias Barbosa. Olha só, parabéns. O que você está fazendo comigo? Olha só, a senhora hoje ganhou uma premiação que a senhora fez o cadastro para receber, né? Prêmios em dinheiro da João Financeira e por isso que eu estou ligando para a senhora para passar essa notícia boa. Que maravilha! Quanto, João! Ó, já está curioso para saber o prêmio. Nós já vamos falar, já vou contar para você. Então me conta aí o que você vai fazer, Dona Maria, com esse dinheiro que a senhora vai receber. Vou comprar meus remédios. Eu sou cardíaca. Eu sou cardíaca, tenho atrose nas minhas pernas. Então eu vivo, olha aqui, ó. Olha aqui, consegue enxergar? Ah, olha só. Bastante remédio mesmo. É descredo e quando está chegando no fim eu já tenho que comprar, né? E qual que é a sua cidade aí, a sua região? Santa Maria. Ah, Alice. Santa Maria, bora no bairro Tomazete. Então é gaúcha também, mas eu quero saber, a senhora toma o chimarrãozinho aquele ainda ou não? Mas sim, tomo, claro que eu tomo. Só que hoje eu levantei e fui para o centro para ver por que não veio a minha conta de água e de luz, não veio esse mês ainda. Daí tive que ir lá, gastar com táxi e ir lá no centro. Porque eu não posso andar de ônibus por trás das minhas pernas, né? Tem tudo isso. Mas que coisa, Dona Maria. Ai, João, mas que maravilha. Eu não acredito que tu fez isso comigo. Olha aí. Que bom que a senhora está feliz. Eu fico muito feliz junto com você. Não precisa ficar... A senhora que é cardíaca aí não se ataque, porque agora vai começar a melhorar as coisas aí também. Então pode ficar feliz. Deus, não, Senhor, te abençoe. Tu sabe que eu sempre faço oração por ti. Eu não sou, não sou, como é que é? Não sou católica, não sou evangélica, mas eu sou muito apegada a Deus, sabe? Todos os dias eu faço minhas orações, de manhã, de tarde, de noite. Eu estou sempre fazendo minhas orações. Não sou de estar lá na igreja, lá. Mas sempre volto meus amigos, as pessoas que conheço nas minhas orações. E tu é um que faz, acho que um ano, mais ou menos, que o Senhor entrou nas minhas orações. Eu fico muito feliz, Dona Maria. Isso enche o meu coração, os meus olhos de alegria, porque a gente tem que fazer isso para as pessoas. Tem que orar. Tem que orar um ganchinho, né? Exatamente. Um ganchinho nos representando por aí. Exatamente. Eu fico muito feliz em saber isso, que a senhora também me coloca nas orações. e a gente está aqui sempre para ajudar um ao outro. Eu acho que a gente está aqui na Terra para isso. É a nossa missão. É isso. Eu fiquei muito feliz em estar ligando para a senhora e estar passando essa notícia. Eu vou falar o valor agora. Não, fica tranquilo aí. A senhora já tomou os remédios do coração, né? Sim, sim. Olha aqui, já tomei. Então, tá bom. Então, tá bom. Manda um abraço, pessoal, da sua família aí. A senhora acabou de ganhar um Pix de 500 reais. E eu espero que... Quanto? 500 reais. Eu espero que isso ajude bastante a senhora. Eu espero que... Eu estou abençoado. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa, João. Deus te abençoe sempre, todos os dias da tua vida. A cada passo que tu der, que o Espírito Santo esteja contigo. Muito obrigado. Eu desejo o mesmo para a senhora, para a sua família também. Muito obrigada. E continua me assistindo aí também nas lives. Vamos lutar junto. Vamos trazer coisa boa. Eu olho tudo. Eu olho no Instagram, eu olho no blog lá também. No blog, no YouTube. No blog, no YouTube. No Facebook. Eu estou sempre olhando, sempre olhando. Sempre. E vem ali para mim, quando entra alguma coisa, vem a taxa assim, eu já entro lá. Largo o que eu estou fazendo e entro lá. Que bom. E foi isso que trouxe a sorte para a senhora assistir. E o que você diz? Manda uma mensagem para as pessoas aí que estão assistindo esse vídeo aí. Que não te larguem de mão. Quem não é associado, que entre para o teu blog, entre para o teu aplicativo aí. Que olha, é maravilhoso. A gente está sempre por dentro das coisas. Sempre por dentro de tudo. Graças a Deus. Muito obrigado. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Deus continue abençoando você. As pessoas que não estiverem contigo, não estão com ninguém. Muito obrigado. Eu fico feliz com isso. Deus continue abençoando você, a sua família. Daqui a pouco a equipe vai entrar em contato com você. Você já vai receber o dinheiro hoje. Vai receber o dinheiro hoje na tua conta. Quanto tempo eu posso ir lá? A senhora vai receber o dinheiro, o Pix vai na tua conta já. Vai receber daqui a pouquinho já. Eu vou entrar na minha conta já direto. Vai entrar na tua conta. Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada. Deus te abençoe. Um abraço para você. Porque Jesus esteja sempre contigo, tá? Tá bom. Chegou em boa hora esse dinheiro aí, Dona Maria? Mas, credo, se chegou agora, mesmo que eu cheguei da rua, eu dei meu último 50 reais para pagar o táxi. Aí, tipo, o que eu vou fazer agora? Daí, vim pegar os remédios ali. Tem remédio faltando. O que eu vou fazer para comprar remédio? Aí, tem que pegar táxi lá no centro da Nova para tentar alguma coisa. Eu pensei em comprar na farmácia para pagar no final do mês. Ainda bem que eu tenho essa farmácia que fazem isso para mim, né? Que coisa boa. Então, eu fico feliz que vai ajudar bastante a senhora. A equipe daqui a pouco já vai mandar o dinheiro para você aí. Um grande abraço e nos vemos nos próximos vídeos, tá bom? Um abração. Tudo é bom. Valeu. Tchau, tchau. Muito bom. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para isso, é muito simples. É só você compartilhar esse vídeo e fazer o cadastro na live premiada. Inclusive, tem uma matéria que eu coloquei agora, gente. Todo mundo clica nesse link azulzinho que tá aqui. Vai lá ver o INSS. Vai pagar, então, essas duas parcelas de R$651. Será que você tem direito? Todo mundo clicando aqui nessa matéria. Eu vou encontrar vocês nos próximos vídeos. Tomara que seja você que tá assistindo esse vídeo, que ganha esses prêmios aqui do nosso canal. Eu tô vendo aí o ar. A sua companhia até os próximos vídeos e clica aqui no link e vai lá ver as duas parcelas de R$651 que o INSS vai pagar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.